Acabamos com as pedras Pronto, aqui acho que ficou bem visível né Não é não, não é no meu dedo Não é, no dedo não é Nessas caixas provavelmente só a placa de vídeo né Ó vidro Não quebra o vidro rapaz Isso aqui se nós achar o dono, nós devolver isso aqui dá dinheiro Porque o vidro, vocês sabem que o vidro é complicado É caro? Se eu não me engano se nós colocar lança aqui Um osso e mais uma coisa aqui Tecido, vamos ver, mais um tecido Mais um osso Ó, e colocando três osso e dois panos Dá uma lança de ponta de osso Vem agora apagar pra tu ver aqui ó Sai da frente seu vagabundo Ó a educação Deixa eu ver aqui o que eu faço Ó, é com osso e pano Se tu colocar três panos e vários osso Dá uma combinação, cara Só não sei o que que é Vou tá tentando fazer isso, vou ver o que que dá Armadura de osso eu consegui fazer Olha aqui, vê se foi alguma coisa em mim aqui no braço Eu falta osso Quantos osso faltam? Eu, vou dois Pega Eu, deu Ah tá, então tá bom Pelo menos conseguimos fazer a nossa roupa Você colocou o molotov na sua lança, é isso mesmo ou o que? Coloquei Ah, rapaz Ó Ó, sai daí Vagabundo Essa lança Como é que faz pra usar isso aqui? Molotov? É Na lança Deixa eu ver se eu Como é que você colocou isso? Ah tá, com pano e na lança, tá Tá chovendo muito Pô, cadê nossa fogueirona daqui da frente? Será que os bichos vagabundos antes quebrarem quando nós saímos pra lá? Eu acho que sim Nós temos que fazer outra Como é que eles vão achar nós? A noite, né Mas tá chovendo essa noite Falta madeira Aqui tem três, ó Faltam mais duas Tem que buscar Mas a noite não dá e como é que acende o negócio da lança aqui? Não sei Ah, no que você tá O que que eu falei? O que? Foi aqui Legal, velho A hora que você taca Taca ela no chão Pessoal, vem Ó Tô começando a ficar com frio já Você tem mais molotov aí pra me dar? Porque eu gastei tudo Só que eu tô com frio, eu tô com frio Vou voltar aqui pra dentro Molotov, eu tenho dois Tá ruim Não, eu tenho dois pra ter do ar Se você quiser Um só dá Aqui eu vou colocar mais um na minha lança A hora que você taca a lança Você só toma Cuidado pra não tacar essa lança torta direita Tipo aqui dentro Aí queima a casa Tudo acabado Mas agora como já tá noite Eu já tô de buchinho cheio Você tá banho? Tomou água lá que chega? Vamos dormir Vamos tá descansando um pouco aí então Vou salvar Vamos ver no outro dia o que que acontece Eu ganhei uma Ih, eu não tenho estamina Mas tem defri? Tomou defri daí Tem? Não tem defri? Não Quer um? Não, tá bom Eu tenho três ainda Não, beleza Que bom Aproveita que é só hoje Promoção da Fanta Aqui ó Promoção do Forest Ó, aproveita É, vai custar cinco reais senhor Não aceitamos débito Nem crédito Só dinheiro mesmo Eu tô vendendo meu produto Não pode não lucrar Não pode lucrar numa ilha deserta Só tem eu e você E uns bicho que não compram meus produtos Produtos da Jequiti? Produtos Jequiti Silvio Santos que está patrocinando o vídeo Mais dezesseis só Falta mais muito Vai ter carrinho e dá Dá e sobra Vagabundo Vagabundo Agora só foi o trem madeira Vamos cortar Cortar a mão um pouco aqui Tem que cortar mais uma árvore Eu acho Aqui ó Vou cortar Ó meu jeito do meu cara cortar a árvore Vem ver Como é que você tá? Viu cansado? Tá Corta aí rapaz Que folga é essa? Nós estamos sozinhos na ilha perdido Nós temos que trabalhar Pra sobreviver E fazer uma casa Mais segura Porque se você viu Os bichos entortou A nossa casinha Pronto Construção do piro Então Está quase pronto Com o pedreiro Rodrigo As construções Ficam loucas de banco Vem pedreiro É isso aí Traz mais uma Ó Meu torto Não sei Ficou assim Ah danada não Segurança Isso aqui O que você fez aqui? Boa pergunta Por que que foi assim? Eu acho que é a hora De eu construir um Vem eu construir dois Só se tem que tirar Isso aqui daqui de cima Mano Tente tirar agora Se quebrou Acho que quebra inteiro Quebra Nem quebra E agora? O que que você fez? Você vai construir Sozinho Eu vou fazer isso aqui agora Vai clicando aos poucos no botão do... Que não tem o xizinho O outro Mas aos poucos Daí ela vem aos poucos Ela vem vindo Ah entendeu Ela não vem de uma vez Por isso que eu construí Eu cliquei demais nisso E por isso que ficou aquele por cima Entendeu? O que está acontecendo? Espera aí Estou vendo o jeito mais certo Pronto Ó o babaca Ó Ó 70 madeira Um pouquinho Boa sorte Você vai construir sozinho Ó e agora está indo daqui pra lá Viu ó Babaca Ó Ó Claro porque eu comecei daqui pra lá Por isso que está ao contrário agora Boa sorte O lado que você termina é o... Eu não posso tartar dúvida O lado que você termina é o... Eu não posso tartar dúvida Eu não posso tartar dúvida Eu não posso tartar dúvida Você consegue fazer uma rampa aqui? Ó Acho que sim Deixa eu ver se eu consigo bem certinho a altura Precisa ser Ó não Vou começar a decair então Passei rapaz Só pra por Só não entendi por que tem esse trem aqui ó Sei não É um troco de sustentação Mas no meio do bagulho Aham Passei antes com o cara Agora eu não passo mais Ah não Passei Aí dá pra fazer uma rampa Quem sabe Mas Talvez gaste muita madeira É Pronto E a gente chega né Acho que sim E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.